E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texa Smash, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui o iPhone 6 jogando Free Fire, ok? No desempenho no Ultra, ok? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá tudo no Ultra aí, ok? Então vamos aqui iniciar a partida pra vocês verem mais ou menos aí como é que fica o desempenho aqui do aparelho, tá bom? Então se você é novo aqui no canal, já deixe seu gostei, se inscreve no canal pra você não perder nenhum tipo de vídeo, a gente sempre tem vídeo novo aí no canal, certo, trazendo gameplay, de como tirar o lag, review de celulares, tudo quanto for no mundo tech aí, tecnologia, a gente vai tá trazendo no canal, tá bom? Então vamos aqui, caraca, mas que é muito boot aqui nessa partida, mano. Ó, o desempenho dele é bem bom, o gráfico também é muito bom, espero que vocês estejam dando pra vocês verem aí na tela do seu aparelho. Quem tem a oportunidade de tá comprando esse aparelho usado, recomendo demais, cara, eu preço meu aqui usado, porque o preço dele normal hoje em dia é muito, muito caro, então ainda é caro, na verdade. Então não compensa tanto comprar novo, eu acho que se você quer ter um iPhone pra mexer em redes sociais, um iPhone que não vai pecar no desempenho, o iPhone 6S é mais que recomendado. Porém, ainda é um pouco caro, realmente, ainda hoje você encontra a Apple ainda é muito valorizada aqui no Brasil, então você não vai encontrar esse aparelho bem barato, entendeu? Mas se tiver a oportunidade de comprar e de ter essa experiência do iPhone, recomendo demais também, são aparelhos muito, muito bons, assim, pra Instagram, eu não sou fanboy nem da Apple, nem do mundo Android, pra mim é um aparelho por uso e utilização, então depende muito da minha utilização, pro que que eu vou utilizar, é por isso que eu pergunto, muita gente pergunta, ah, vale trocar o iPhone 6S no J, não sei o que, ou no Galaxy A, não sei o que, então, depende muito do seu uso, cara, depende de qual forma que você vai usar o seu aparelho, pra que que você vai usar, entendeu? Então assim, eu uso o iPhone, também tem o Redmi Note 7, então são aparelhos que são bem bons mesmo. Eu tenho um vídeo que eu comparo aqui o iPhone 6S e o Redmi Note 7, então vou deixar o link na descrição do vídeo, no final, aí recomendando esse vídeo pra vocês, pra vocês verem por que que eu troquei o iPhone 6S no Redmi Note 7, ok? Cara, o cara tá querendo me ensinar a jogar. Ó, eu joguei esse aí mais ou menos o desempenho pra vocês verem, tá vendo aí? Vamos aqui, ó, vou tá descendo aqui, a tela fica muito, muito bonita, ó, se alguém começar a atirar em mim, vocês conseguem até ver os tiros, então é um aparelho muito bom em relação ao desempenho, a sensibilidade dele, ele tá no 100, então é uma sensibilidade muito boa, e dá pra você fazer live aí de boas aí, nesse aparelho, então se você tiver oportunidade de trocar com alguém, eu comprar mesmo, ó, recomendo demais, certo? Ó, o cara tá querendo vir me cercar aqui, ó. Tô só com a dozinha aqui, galera. Essa dozinha aqui é muito ruim, ele tá de P90, não dá nem pra encarar. E eu tô olhando aqui pela tela do... Vamos ver aqui. Opa! Meu amigo, não vacile não, papai, não vacile não, que aqui é o Texel Smart. Então você já pode tá vendo aí, moço desempenho muito bom, sensibilidade, cara, show demais a sensibilidade desse aparelho. Então o vídeo, é só um vídeo demonstrativo mesmo, pra vocês verem, tá vendo aí, se realmente o aparelho roda liso, os gráficos do aparelho hidagrama, performance, ou tira, tira, tira. A bala tá rolando. Ó, aqui o desempenho, vou jogar mais um pouco pra vocês verem. Muita gente tem dúvida se realmente vale, é um aparelho liso, muito bom. Assim, o que peca mesmo é na bateria, ou realmente a bateria deles não são muito boas. Então, assim, se você tem um que comprou ou usado, troca a bateria, cara, é um pouquinho barata a bateria, dá pra encontrar no Mercado Livre, então. Vamos aqui pra trocação aqui. Vamos subir aqui esse... Olha o gráfico aí, deixa eu aproximar mais pra vocês. Pronto, agora ficou melhor pra vocês verem, ó. Olha aí como é que fica o gráfico do aparelho. Dá pra ver tudo, dá pra ver tudo, mano. Toma uma boot, velho. Sai daqui. E eu tô jogando aqui pela tela do outro aparelho, tá bom? Então, a jogabilidade fica um pouco estranha aí na hora que você vai jogar o jogo, mas, ó. Muito bom. Deixa eu começar a atirar aqui. K98, uma armazinha bacana demais. Ó. Então, é isso, rapaziada. O vídeo de hoje é só esse mesmo, né? Pra mostrar o desempenho aí do iPhone 6S aí numa partida de Free Fire, como é que fica aí o desempenho. Então, o Free Fire joga de boa demais aqui no aparelho, ó. Consegue até ver as balas aí arrajadas aí da P90 aí. Então, fica muito, muito bom. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dê seu gostei, que a gente vai estar sempre tendo novos vídeos aí. Eu vou deixar o papel de parede também no canal, pra você baixar e ter ele no seu aparelho, no seu Moto G2, no seu iPhone. Eu vou deixar o link na descrição. Também vou deixar o Instagram do canal aí, que é arroba texelsmart aí, na descrição do vídeo também. Certo? E vamos fazer mais um aqui. Pronto. E só foi pra completar o vídeo aí com chave de ouro. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, dê seu gostei, pra gente não perder nenhum tipo de vídeo, tá bom? Então, valeu, galera. Tamo junto. Passa no canal também dos meus parceiros TK e LS Games, ok? Os dois parceiros aí do canal. Então, tamo junto, rapaziada. É nóis. E até o próximo vídeo de unboxing, review ou algum tipo de vídeo aí de como tirar o lag. Eu não sei. Vamos lá. Se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Essas férias aí já tô quase entrando de férias. Então, vai ter muito vídeo pra vocês. Então, valeu, rapaziada. É nóis. Falou. E... E o cara tá me atirando aqui. E valeu. Até a... Pro... Se... Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Falou. Tchau. Tchau.